Bom, então se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você ainda tem alguma dúvida entre o adestramento presencial e o adestramento online. Antes de eu ter o Manual do Cão Ideal, que é o meu programa de aulas 100% online, com um passo a passo detalhado para que você possa conseguir resolver e prevenir os problemas que o seu cão vem causando dentro da sua casa, eu já fiz muito atendimento presencial. Eu já tive uma lista com mais de mil atendimentos, onde eu ia na casa das pessoas para ajudar elas a resolver problemas que elas tinham com os cães delas e muitas poucas vezes para ajudar elas na prevenção. Essa é a grande verdade. O foco das pessoas está sempre muito voltado à resolução dos problemas, a remediar um problema e nunca em pensar na longevidade, e nunca em pensar em como a gente pode prevenir para que a gente não passe por aquele problema. E durante essas minhas visitas nas casas das pessoas, nessas minhas consultas, eu fazia um processo no qual eu ia e ensinava o que era preciso ser feito, e na sequência era feito por alguns donos, por alguns pais ou mães de cachorros, eles aplicavam aquele passo a passo, mas muitas vezes eles ficavam na dependência do próximo atendimento, do próximo retorno, para que eu pudesse ajudar eles a efetivar, a fazer o passo a passo que eu havia passado para eles e que eles não haviam aplicado. Muitos, muitos, muitos tutores, pais ou mães de cachorros deixavam sempre para a hora que eu chegasse, para a hora que eu estivesse indo, ou para o momento do retorno, para fazer o que era pedido. E aí a desculpa era sempre a mesma. Ai, Rafa, não tive tempo. Ai, Rafa, não deu. Ai, Rafa. Eu acho que só funciona com você. E a grande verdade é que não. Funciona com quem está afim de se dedicar, funciona com quem está afim de fazer, funciona com quem está afim de colocar a mão na massa. Essa é uma das grandes diferenças aí para o Manual do Cão Ideal, que é o meu programa de aulas totalmente online, porque quando você entra para o Manual do Cão Ideal, você precisa estar ciente que você, a responsabilidade é sua. Eu vou estar sim te ensinando como que você deve proceder, o que você deve fazer, vou estar te dando todo o suporte, vou estar te acompanhando como se eu realmente estivesse aí na sua casa, mas por áudio, por vídeo, eu vou estar ajudando você a resolver os problemas que o seu cão vem causando e também a prevenir os outros problemas que o seu cão possa vir a ter ou possa vir a causar. Depende sim muito de quem está passando, então eu, com mais de 1.800 alunos, posso te falar com resultados expressivos, muitos resultados, posso te falar que sim, você vai sim conseguir evoluir. Basta você se dedicar e colocar o passo a passo em prática. Essa é uma das coisas que eu deixo muito claro para quem está em busca de um treinamento online para cães, você precisa aplicar no seu cachorro. Uma outra coisa que é muito importante falar é em relação ao tempo. Rafa, mas quanto tempo demora? Quanto tempo eu preciso fazer? Bom, geralmente em uma visita presencial, o adestrador tende a ficar em torno de uma hora, uma hora e meia, depende muito do treinador. Aí na sua casa, você precisa estar junto e hoje, cada vez mais, é necessário a presença da família inteira, para que todos saibam o que está sendo passado e para que todos apliquem aquelas instruções. Então, cada vez mais as pessoas têm menos tempo de estarem todas juntas, de ficarem em casa todas juntas e de marcar um horário, qual seja o mesmo horário que o treinador, o profissional que vai te atender aí consiga. Diferente do online, onde você e a sua família podem assistir, de onde vocês quiserem e, o principal, a hora que vocês quiserem. Não necessariamente vocês precisam estar juntos. Um está assistindo a sala, o outro está assistindo o quarto, o outro assiste duas horas da manhã, o outro assiste sete horas da manhã e nada disso vai precisar do treinador estar aí presente na sua casa, o que também traz uma grande segurança. A princípio, as pessoas contratam ou chamam profissionais os quais elas não conhecem, elas não conhecem 100%. Aí você coloca um profissional dentro da sua casa que você não sabe o que pode acontecer no seu processo de segurança. Então, essa é uma das grandes vantagens também do conteúdo seu online. Uma outra grande vantagem do conteúdo seu online é que ele fica gravado, ele está gravado e você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Ficou uma dúvida? Volta lá no vídeo, dá uma olhada de novo. Ficou mais uma dúvida? Não entendeu? Faz uma pergunta lá no embaixo. Quando eu fazia o atendimento presencial, muitas pessoas sofriam porque elas falavam assim Rafa, eu esqueci o que você tinha falado. Por quê? Muitas delas não anotavam, né? É o ideal que você anote tudo que o treinador, o profissional está falando para que quando você tiver alguma dúvida, você possa pesquisar, buscar lá nas suas anotações. E as pessoas sempre falavam isso. Rafa, cara, não consegui anotar. E às vezes uma coisa que você fala é um problema que vai vir daqui 2, 3 meses, já perdeu o contato, já nem fala mais e acaba deixando para lá. Diferente do programa de aulas que você pode entrar, ver e rever quantas vezes você quiser. E caso ainda reste alguma dúvida, embaixo de todas as aulas você pode deixar a sua pergunta que eu, literalmente eu, todos os dias, às 9 horas da manhã, às vezes até de sábado e domingo, eu vou lá e respondo os meus alunos. Tudo que é voltado a conteúdo é sempre comigo. Essa é uma das grandes vantagens também do conteúdo seu online. Uma outra grande vantagem também é você pertencer a um grupo de alunos. O porquê que isso é uma grande vantagem? Porque você consegue ver que outras pessoas comuns, pessoas comuns assim como você, também estão passando por problemas iguais ao seu. E você consegue ver como que elas estão fazendo para resolver esse problema. seguindo os meus passo a passo, as minhas técnicas. Elas estão mostrando, elas mostram dentro da nossa comunidade fechada no Facebook como elas estão fazendo e eu vou conseguindo auxiliar. Então vamos supor que ela está fazendo uma resolução de um problema de xixi, vou colocar errado. Aí ela faz lá o passo a passo, fala, faz isso aqui que vai melhorar, faz isso aqui que vai melhorar, faz isso aqui, faz aquilo. E assim, sucessivamente, eu vou ajudando todos os alunos com todos os tipos de problemas. E você consegue ver e falar, caramba, se aquele cara conseguiu, por que eu não vou conseguir? Isso é motivador para você fazer parte de uma comunidade, de estar em um lugar onde todo mundo fala a mesma língua. Diferente do que acontece com as pessoas, que cada uma fala uma coisa em relação a adestramento e comportamento. Porque elas acham que elas sabem de adestramento e comportamento e elas tendem a falar, e aí cada uma fala uma coisa. A grande verdade é que isso cada vez mais confunde você e cada vez mais te deixa perdido. Uma outra coisa que é muito importante falar também, está ligado aos resultados. Muitos dos profissionais presencial, eles têm resultados, mas eles não conseguem mostrar os resultados, porque os resultados deles são presenciais, diferente do caso do online. Os meus resultados, eles são postados, as pessoas postam para que eu possa ver, para que elas mostrem que elas tiveram resultados e eu consigo replicar para todos vocês. Então hoje são vídeos, eu tenho uma sequência de vídeos de diversos tipos de resultados, de xixi, de latidos, de destruição. Uma outra coisa muito importante que eu não posso deixar passar aqui, sem dúvidas, é em relação à garantia. Quando a gente pede um atendimento ou faz um atendimento presencial, a gente não consegue, as pessoas não têm a garantia de que aquilo vai dar certo, de que aquilo vai ser bom. E aí elas fazem o pagamento, efetuam o pagamento e elas não têm garantia que aquilo vai resolver o problema delas. Diferente do que acontece no online, principalmente comigo, tá? O que eu faço? Se você não sabe, mas o mercado online, todos os produtos que você comprar online, você tem sete dias de garantia de devolução. No artigo 049 do Código do Consumidor, ele te dá sete dias de garantia incondicional. Então vamos lá, você entrou para o programa de aulas, para o canal do Cão Ideal, assistiu cinco aulas, dez aulas, duzentas aulas, não gostou, tá tudo bem, nada de errado com isso. Você em sete dias pede o seu dinheiro de volta e a minha equipe devolve o seu dinheiro, 100% do seu investimento. Essa é a garantia que, basicamente, todos os produtos online dão. Mas eu tenho uma garantia a mais do que os outros. Eu confio tanto no meu método, eu confio tanto no meu passo a passo, eu já tenho tantos resultados de sucesso que eu dou uma garantia condicional de 30 dias. O que seria uma garantia condicional de 30 dias? Você vai entrar para o programa de aulas, vai clicar aqui no botão aqui embaixo, vai se inscrever agora para o Manual do Cão Ideal, vai assistir as aulas e você tem 30 dias. Vai aplicar no seu cachorro, vai mostrar para mim. Como que você vai mostrar? Vai participar das aulas ao vivo, vai participar do grupo secreto no Facebook, vai fazer perguntas dentro da plataforma. E, em 30 dias, se você não tiver tido nenhum resultado com o seu cachorro, todas as técnicas que eu tiver passado para você, que você aplicou, mostrou, filmou, conseguiu comprovar para a gente, para mim e para a minha equipe, que você não teve nenhuma evolução, fica tranquilo. 100% do seu investimento será devolvido. Porque, para mim, não faz sentido eu ter uma pessoa como meu aluno que não está satisfeita, que o meu método não fez sentido, não ajudou você. E aí, o que você faz? Você pega o investimento que você fez e você vai procurar um outro adestrador sem problema nenhum. Eu confio tanto no meu programa de aulas, eu confio tanto no meu passo a passo, eu tenho já tantos resultados de sucesso, que eu posso fazer isso. E agora, é totalmente com você. Eu espero poder te ajudar cada vez mais, e muito mais, ainda mais agora, que você está pronto para entrar para o Manual do Camo Ideal, programa de aulas totalmente online, com mais de 24 horas de conteúdos gravados, com mais de 12 aulas ao vivo por ano, com muita coisa que você vai ter, que vai poder te ajudar muito aí na transformação da sua relação com o seu cachorro, trazendo aí uma melhor qualidade de vida, tanto para você, quanto para o seu cão. Ficou super fácil? Aqui embaixo vai ter um botão, é só você clicar nele e fazer a sua inscrição agora. Assim que você fizer a sua inscrição, você vai recebendo o seu e-mail, o seu acesso, e você já pode começar a assistir. Beleza? Seja muito bem-vindo ao Manual do Camo Ideal.